Uma outra maneira de conectar, uma maneira mais simples, eu copiei e colei aqui só porque é muita coisa para digitar, está escrito aqui, eu estou conectando o system, arroba o meu description, a descrição da minha conexão, isso aqui é via Easy Connect, então eu passo a string de conexão aqui, posso fazer ela com host, dois pontos, porta, barra do service name, a configuração da minha conexão, posso fazer por aqui, host, dois pontos, a porta, 1521, barra, orcl, ponto local admin, ou passando o description inteiro, a gente vai fazer aqui, um sqlplus, barra no log, uma das coisas que a gente pode fazer, aquela conexão ela está aqui, é isso aqui, description, lembra quando ele deu um erro aqui em cima, ele virou para mim e falou assim, não tem listener, então não tem listener para isso aqui, attempt, aquele está ok, serve essa aqui também, quando ele deu um erro que não tinha listener, então a gente vai usar essa string aqui, que na verdade é a mesma daqui de baixo, então essa string que está aqui, quando a gente conseguiu fazer a conexão aqui, fazer o tnspings, certinho, que ele deu aquele zero milissegundo aqui, é a mesma conexão, então é a mesma coisa, eu posso vir aqui, com system, arroba, aquela string, que é assim que ele quer, mesma conexão, não precisava nem de tnsnames.ora, nada configurado.